Boa noite. Bom, estou aqui de novo, não é? Vim de manhã. Novamente, queria então dar boa noite para todos, agradecer o convite, a confiança de me colocar aqui, mas eu vou falar brevemente, porque acho que é importante a gente ouvir mais a convidada. E, novamente, parabenizar os organizadores de eventos, alunos, professores, está muito boa a organização, o evento está muito bom. Bom, o objetivo da minha intervenção, inicialmente, eu fiz uma pergunta, como seria para a gente pensar os fatos do cotidiano e os grandes eventos sociais e políticos pelos quais estamos passando, à luz do conceito de territorialidade? Como pensar os objetos e fenômenos da comunicação a partir dessa perspectiva das territorialidades? Então, eu vou começar a minha reflexão com... Na verdade, estou me apropriando de uma reflexão do meu colega, meu amigo, o professor Mauro Petersen, que é do Departamento de Ciências Sociais, e que nós tivemos juntos um simpósio agora, mês passado, que era sobre o Brasil em crise. Nós participamos, eu fiz uma apresentação, e ele apresentou um trabalho muito interessante com base em uma análise inicial, uma análise política de dois filmes recentes que ganharam muita repercussão e geraram muita discussão em função, entre outros aspectos, dos modelos de revolta popular que aparecem nessas duas obras fílmicas, que é Bacurau e O Coringa. Então, ele, o Mauro, começa, ele faz essa... Então, eu vou me apropriar dessa ideia inicial dele, mas eu, obviamente, ampliei aqui a minha reflexão para além do que ele colocou lá, mas quero pontuar bem que essa é uma ideia original do Mauro, essa análise que ele faz dos territórios desses dois filmes. Então, vocês lembram até, vocês devem ter visto o meme que surgiu por aí, que é o Bacuringa, como que rendeu tanto essa discussão em torno desses dois filmes. Esse Bacuringa seria uma espécie de símbolo de uma revolta, de uma resistência a uma espécie de sistema dominador. Então, o que a gente pode falar de Bacurau em termos de território? Primeiro, a gente está falando de um território que é situado no campo, é um espaço mais isolado, destino de poucos, pouco visado ou pouco interessante para o que são de fora. Uma comunidade pequena, unida e solidária, marcada por certa harmonia. Um autocontrole das fronteiras, que é feito pelos próprios moradores. Quem viu o filme vai identificar isso tudo. Essas fronteiras são controladas e vigiadas pelos próprios integrantes da comunidade, com recursos próprios. A gente tem ali poderes compartilhados. Há uma crítica ao poder institucionalizado de fora, não sendo, portanto, sujeitos subjugados. Sujeitos são, por outro lado, altamente territorializados, ligados ao seu território por vínculos de afeto e pelas suas memórias. Eles têm muita autoestima, eles se autovalorizam. O tempo também é mais lento, um tempo mais lento. E aí, no ápice do filme, a gente tem o quê? Uma guerra contra os invasores. Você tem, por um lado, essa situação da guerra, da disputa, ela se passa de dia, é bem solar. Você tem tiros certeiros nos invasores e preservação da memória do pequeno museu. Eles tiram os cuidados, tiram as coisas todas do museu para poder realizar a ação deles. E é um reconhecimento de um trabalho coletivo em defesa de todos. Então, isso a gente identifica no território de Bacurau. Já em Gotham City, de Coringa, a gente tem, por outro lado, uma grande cidade, uma metrópole, que talvez pode ter como referência a cidade de Nova York. Temos um território central altamente disputado e o destino de muitos. Há uma multidão heterogênea e múltipla, multicultural, porém, são indivíduos mais isolados entre si. Há um maior individualismo e solidão e uma maior competição. Falta de solidariedade. Fronteiras dispersas, simbolicamente, fronteiras que são demarcadas pelo capitalismo. Quem pode e quem não pode pagar pelos seus espaços de privilégio, desse território. Grande parte das pessoas está presa a esse lugar, porém, impossibilitada de usufruir desse território que é muito hierarquizado e opressor. O tempo também é mais acelerado. Por isso, podemos entender essa multidão como sendo composta por sujeitos desterritorializados. Bom, aí já no ápice desse filme, nós temos a destruição da cidade, mais para o final, numa tentativa de ocupação dos espaços, desse território em busca da retomada de algum controle de suas próprias vidas, desses sujeitos. Porque esse território não lhes pertence de fato. Essa busca de apropriação do espaço se dá, contudo, de forma mais violenta. Não só violenta, mas também individual. Sem uma organização, nem horizontal, nem vertical, mas pautada pela revolta e pelo ódio. Também numa das cenas mais brutais, se passa a noite, se vê muito fogo, muita destruição da própria cidade e uma destruição dos ricos, dos dominantes. Mas você também vê uma histeria coletiva e uma espécie de idolatria ao Coringa. Então, assim, isso é para a gente ver como que a análise de dois filmes, que aí estão falados, estão comentados, eles podem trazer para a gente elementos para a gente pensar o do nosso cotidiano, também a nossa própria realidade. Também citaria aqui uma série, não sei se vocês devem ter visto aí, chama Years and Years, da HBO, que se passa em Londres, 2020. Mas todas as questões que permeiam o dilema, essa série traz várias questões que permeiam os dilemas da atualidade. Imigrantes ilegais, quebra de bancos, desemprego, campos de concentração e de extermínio e espaços públicos sob o controle de empresas. Tudo isso a série traz muito forte. Então, de novo, como a gente pode pensar nessas obras de ficção, nos ajudam a refletir sobre o que nós estamos passando? Então, aí eu traria brevemente também, para não ficar muito, estender muito, mas para pensar nas nossas manifestações e esses protestos na América Latina deste ano, que a gente tem acompanhado na mídia. Principalmente aí a Chile, Bolívia e Venezuela. Então, por um lado, você tem sujeitos que assumem o poder de forma ilegítima, alguns se autodeclarando presidentes. Então, a gente vê aí situações de golpe, tomada de poder sob um território institucionalizado, mas que não têm encontrado apoio nos espaços públicos. Enquanto isso, por outro lado, você tem a apropriação dos espaços públicos sob a forma de revolta, ruas sendo ocupadas como territórios de embates físicos por disputas simbólicas também. As pessoas podem estar se sentindo desterritorializadas, destituídas de seus direitos de usufruir de seus espaços com alguma estabilidade e de modo mais igualitário. Aí vem a repressão. Disputas de poder nesse espaço e na espera pública. Qual o grau de violência adotado pelos dominantes para manter o controle desses espaços? Por outro lado, pensando aí na questão da mídia, como é que a mídia territorializa física e simbolicamente esses países, no caso da América Latina, e como eles constroem uma representação desses conflitos? De onde falam os jornalistas que cobrem esses eventos? Que forças estão sendo representadas? Eles estão representando. Que vozes estão sendo ouvidas ou silenciadas? E que espaços do território estão sendo mais ou menos visibilizados nessas representações midiatizadas, que estão passadas para nós? E tantos outros assuntos que a gente pode trazer aqui também para pensar a partir desse eixo da territorialidade. as crises migratórias, a questão da imagem da Europa e dos Estados Unidos como territórios do sonho ou da estabilidade, e aí a gente poderia chamar de uma heterotopia imaginada, pensando no conceito de Foucault. Por outro lado, também, como esses muros, as construções de muros, no caso, entre os Estados Unidos e o México. moradores de rua em cartões postais como Los Angeles. Vocês já sabem disso. Estava conversando com... Isso já é amplamente falado. Pessoas que moram lá, enfim, também. Como em Los Angeles se instituiu morador de rua. Então, tem muito morador de rua e é algo que é formalizado, digamos assim. Também, outro dia, lendo sobre escravidão no século XXI e tráfico de pessoas, quer dizer, em territórios de escassez, as pessoas são exploradas, tão exploradas que elas tentam fugir dali para uma situação um pouco melhor, para esses territórios do sonho, na Europa, e, nesse meio do caminho, se transformaram em escravos. E o exemplo é a Líbia, onde falta de emprego e condições de sobrevivência. Por um outro viés também, podemos pensar nas crises das instituições como territórios de poder, de tomadas de decisão, que seriam espaços de racionalidade, de razoabilidade, agora são espaços de desconfiança, de descontrole e de não legitimidade. Então, pensando aí a questão dos espaços públicos, privados, o campo e a cidade, os centros e as periferias. E aí eu coloco assim, e no Brasil? O que nós estamos vivendo hoje, o que nós podemos trazer essas... O que nós podemos dizer sobre esses espaços, mas, para pensar, como o Rafael Stam vai trazer a ideia de tessituras, de nós e de redes, como essas tessituras, esses nós e essas redes, são constituídas nesses espaços, nesses territórios, em disputas, em momentos de crise política, econômica e social. Então, só para a gente pensar, eu lanço essa pergunta, na verdade, para encerrar a minha fala, pensando aí que a produção, a partir do espaço que vai gerar o território, ela sempre se inscreve em um campo de poder. Então, é mais ou menos isso que eu queria trazer para vocês, depois a gente pode conversar mais, associando, articulando também, talvez, com a fala da professora. E é isso. Obrigada, gente. Obrigada. Obrigada.